Bom dia e bem-vindos ao vlog mais de número 10 Faltam 15 dias para o Natal, vocês tem noção disso? Nossa, 15 dias para o Natal Gente, são 7 e pouquinha da manhã, a gente acabou de trabalhar E aí eu estou indo para o médico, espero que eu consiga fazer o exame hoje Que a enfermeira esteja, que ela vá trabalhar Porque é o último exame do nosso check-up, assim, né? Para ver se está tudo bem, tudo certinho O resultado do hemograma e o exame de urina que a gente fez semana passada, né? Vem amanhã, chega amanhã, que é terça Então, eu queria muito conseguir fazer esse exame hoje, né? Mas espero que dê certo, gente Bom, vou lá, espero que a minha bike chegue até lá Porque o pneu está super vazio E não tem posto de gasolina no caminho para eu encher Os passarinhos estão animados? Estão animados, galera? Também estou para essa semana Ah, eu vou deixar a câmera aqui Mas assim que eu chegar eu já falo com vocês, tá? Não vou levar a câmera, não Parei só para gravar para vocês essa paisagem Como eu amo morar no interior Como eu amo Agora eu vou atravessar, porque eu sempre ando de bicicleta Do lado contrário da direção dos carros, sabe? Se o carro está indo para lá, eu ando do outro lado Que é para ver o carro vindo, sabe? Ai, é isso Só parei e atravessei para mostrar para vocês mesmo Gente, estou voltando para casa Mas parei aqui para te mostrar Porque essa aqui é a outra parte linda Olha isso Olha que lindo Muito lindo aqui Olha que lindo Cheguei do médico, vou almoçar agora, ó, arrozinho, ovo cozido e salada de brócolis, tomate e ervilha. Daqui a pouco eu conto pra vocês como é que foi lá, tá? Cheguei do médico, né, daí já fui dar uma organizada na casa e preparar o meu almoço. Achei um lagarto aqui do lado de casa, de novo, né. Ainda bem que eu esperei pra fazer o exame ali. Ela foi super querida, super gente boa e extremamente humana. E isso pra mim é o essencial, porque a gente ouve muito falar hoje em dia sobre o parto humanizado, né. E daí a gente não tem noção do que é isso, muitas vezes. A gente pensa que parto humanizado é na banheira. Só que na verdade, a gente precisa procurar um atendimento humanizado em qualquer área. Seja parto, seja um exame de rotina, seja qualquer coisa. O atendimento humanizado que é importante. Seja particular ou seja público. Profissionais de saúde tem que entender isso. Que precisa ter um atendimento humanizado. Ai, Grace, dê um exemplo. Por exemplo, estava eu lá sentada na maca, eu já fiz preventivo várias vezes, né. Estou casada há quase oito anos. Já teve profissional, por exemplo, de chegar e puxar minha perna assim pra eu descer mais na maca. De pegar minha perna, de pegar minha perna assim e descer. Pegar minha perna e subir. De esgaçar minha perna. E várias outras coisas. Seja pra tirar sangue. Várias situações. E isso pra mim não é ser humanizado. Porque eu sou uma pessoa. Então ela, o que ela fez? Ela falava, Grace, você pode por gentileza descer um pouquinho? Só pra eu... Grace, posso... Sabe? Tudo ela conversava e ela pedia. Eu sei que vocês podem achar, ai Grace, é mimimi. Não é mimimi. Porque a pessoa não tá lidando com um sapato. Não tá lidando com um pedaço de pano. Tá lidando com uma pessoa. Então eu acho que independente de ser uma criança, ser um adulto, ser um idoso, ser público, ser particular. Independente tem que ser humanizado. E ela foi extremamente humana comigo. Foi muito querida. Muito gente boa. Agora é só esperar, né? Daqui 40 dias vem o resultado. Mas por enquanto tá tudo bem. Eu só quero comentar um negócio. Porque pra gente é saúde da mulher. Então pra gente bater papo aqui. Então se você não quer que os seus filhos ouça o seu marido. Pausa o vídeo agora. Depois você assiste sozinha, tá bom? Mas como é importante a gente fazer esse tipo de exame, né? Até pra prevenção ou pra descoberta cedo, né? De alguma irregularidade que você tem. Hoje em dia tem câncer e outras doenças, né? Que podem ocorrer. Mas também até pra coisas que não são tão complexas. Como uma doença maior. Mas são simples e a gente também pode combater. Eu tava com uma coceira há uns dias já. Pensei assim, ah, será que é candidíase, né? E tava esperando. Vou lá e vou conversar, né? Com o pessoal pra ver. Daí ela, eu nem precisei falar. Quando ela tava fazendo o exame, ela falou, Olha, tu andasse muito nervosa ou ansiosa ou preocupada com algo. Daí eu falei, é, mês passado, né? Eu li pra ela e daí ela falou, é, dá-te perceber porque a região tá bem ácida, né? A região, no caso, a vagina, né? Ela já é ácida. É um ambiente ácido. E ela falou que o nosso emocional, explicou que o nosso emocional influencia muito. Então, o meu emocional influenciou pra que tornasse a região ainda mais ácida do que é. Muito mais ácida. Com muita secreção ácida. E essa secreção, consequentemente, sai, né? E tem contato bem com a parte externa, né? Que não é interna, externa. E provoca muita coceira. Então, eu tava com coceira. E antes mesmo de falar pra ela, né? Ela já notou ali que é por causa dessa secreção. E ela falou que provavelmente, já que eu tive um período ali que o meu emocional ficou muito abalado. Ela falou que provavelmente é disso. Daí, ela explicou uma forma de diminuir a coceira, né? E também de parar com a secreção. E ela falou que daí a outra parte é só o meu emocional. Mas eu já tô muito melhor. Até expliquei pra ela, né? Só que... Daí, ela me explicou uma forma de lavar as calcinhas também. Achei muito bacana. Eu vou explicar pra vocês rapidinho. Ela falou que a gente lava com... Na mão. Com sabão neutro. Isso eu já fazia. Só que eu não usava sabão neutro. Mas ela falou pra lavar a mão com sabão neutro. Daí você enxágua, tira completamente o sabão. E depois você coloca num balde ou numa bacia com alga... Com alga? Com água e vinagre. E daí você deixa a calcinha ali, as suas calcinhas, né? Ali. Naquela água com vinagre. E dali você deixa uns 10, 15 minutinhos, tira, torce, né? Água e estende. Não precisa enxaguar o vinagre, né? Ela falou que o vinagre, ele elimina bastante os fungos que tem e que podem dar ainda mais coceira pra região, né? Por ter contato direto. Então ali aumenta a proliferação de fungos na região e dá ainda mais coceira. Hoje, esses dias eu falei pra vocês, tô tendo um dia super caseiro, né? Agora é o contrário. Porque hoje é um dia de muito trabalho. Eu tava fazendo as contas, já dando uma olhada ali no planner. E a gente tem cerca de 10 dias em casa, gente. 10 dias em casa. E eu tenho duas encomendas que eu quero mandar bem antes disso, porque eu quero que chegue lá no Natal. Então eu preciso mandar logo. Então já tô aqui, ó. E é isso que eu vou fazer. Vou, nossa, meter a cara aqui e crochetear bastante pra poder enviar essas encomendas ainda essa semana e chegar lá antes do Natal. Ah, e só um detalhe bem rápido. A forma como eu te expliquei, tudo que a enfermeira me explicou e que eu tô te explicando, é uma forma leiga, né? Então se eu falei alguma coisa errada, de forma errada, me desculpem. É só a minha interpretação baseada naquilo que ela me falou, tá bom? Então é só porque às vezes tem algum profissional da saúde que tá me assistindo, né? O meu marido mesmo se estivesse me assistindo, talvez me corrigiria em algumas coisas. Então se tem algum profissional aí da saúde que tá me assistindo, Me desculpe se eu falei alguma coisa errada. Se você quer complementar aquilo que eu falei aqui nos comentários, não tem problema. Porque é muito importante a gente conscientizar as mulheres, nós mulheres, sabe? A fazer o exame, a gente tá... A gente se preocupar com a nossa saúde, né? A gente se preocupar com o nosso corpo e também com o nosso emocional. Porque como o nosso emocional influencia no nosso físico, E muitas vezes a gente não percebe, né? Então se cuide. A gente se preocupa com o nosso emocional. E aí Amém. Terminei. Mais um! Vou pro último rosê Mas antes vamos parar E comer Até combinou E dia lindo Gente E olha lá aquela imagem Que acalma a roupinha secando Com o ventinho E agora eu comecei os preparos De uma vitamina aqui pra mim Nossa que delícia Abacate e banana Vou começar a fazer a janta Já tô com os ingredientes aqui Cortadinhos separados Piquei cebola, alho Tomate, aqui tem bacon E um pouco de calabresa embaixo E aqui pimentão Os pimentões que tinha na geladeira Também piquei e já tá aqui Aqui eu botei cozinhar, tem batata normal E aqui tem batata doce Que eu vou separar as duas Aqui eu vou botar uma tampa Pra ir mais rápido, né Pausa pra esse pôr do sol Que ali da minha janela da cozinha Tá meio rosado Olha que lindo Que coisa mais linda Ó, vou começar a fritar Minha cebola, alho Depois de bem murchinha Já vou colocar um pouquinho de sal Eu vou colocar a calabresa E o... E o alho Vou deixar fritar bem Daí depois eu coloco os ingredientes Que são pra cozinhar O cheiro tá incrível Agora eu vou deixar fritar bem Olha, gente Já tá bem fritinho Tá até já com fundinho de panela, ó Daí a gente vai tirando, né Agora eu vou colocar o restante Tomate E o pimentão Daí eu deixo dar uma fritadinha também Olha que cor mais linda Deixo dar uma fritadinha E daí depois eu vou colocar água quente já E deixo cozinhada Depois só temperinho verde Gente, não passou nem 5 minutos E olha isso Sem massa de tomate Nada Extrato Nada Olha isso Só o tomate Olha o molho Já tô raspando assim Bem o fundinho Pra pegar o fundinho da panela Que é bem gostoso Vou colocar água quente Nem precisava Acho que só isso aqui já dá um mega molho, né Mas vou colocar um pouquinho de água quente Só pra dar uma amolecida Principalmente no pimentão, sabe Vou colocar água de pouquinho em pouquinho Até eu ver que tá bom Aqui na panelinha do lado Ó, deixa eu puxar vocês Já tem o purê feito Eu tinha feito duas panelas Porque eu tinha uma batata inglesa E tinha duas batatas doces Daí eu fiz a batata doce pra mim E a batata inglesa pro xande Mas acabou que a do xande ficou muito pequena E eu misturei tudo Daí coloquei requeijão Catupiry, na verdade É... Um pouquinho de leite E um pouquinho só de manteiga Daí ficou assim, ó Depois só vou provar o sal Porque como isso aqui calabresa, bacon Eu acho que vai ficar muito salgado Eu nem vou colocar muito sal no purê, não E... Isso aqui com isso aqui O que vocês acham que vai ser? O que vocês acham? E escondidinho Teremos um escondidinho de batata doce com calabresa E aí Se inscreva no canal Acabei de finalizar Essa encomenda enquanto eu esperava O escondidinho no forno Olha que lindo Eu amo esse rosê Suplás prontos Só ajeitar Porta copo Se inscreva no canal Vamos provar Que eu tô louca pra tomar banho Já fiz uma armita do Xande Quer provar, amor? Bom, né? E com esse maravilhoso escondidinho A gente vai finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De passar o dia comigo, né? Amanhã a gente se vê de novo Um beijo Deus abençoe Tchau